Quando eu venho, você vai Ai amor, pare um pouco, pare um pouco E já estou ficando louca de querer Quem não me quer te amar, quem não me amou Quando eu entro, você sai Se eu choro, você ri Se eu levanto, você cai Qualquer dia vou sumir Vou acabar com este vai e vem Com este vem e vai E a mais ninguém, não vou querer amar Não vou amar ninguém Vou acabar com este vai e vem Com este vem e vai E a mais ninguém, não vou querer amar Não vou amar ninguém Quando eu venho, você vai Quando você vai, eu vou Sai, entra, entra e sai A gente nunca se encontrou Ai amor, pare um pouco, pare um pouco Que já estou ficando louca De querer quem não me quer te amar, quem não me amou Ai amor, pare um pouco, pare um pouco Que já estou ficando louca De querer quem não me quer te amar, quem não me amou Você sai Se eu choro, você ri Se eu levanto, você cai Qualquer dia vou sumir Vou acabar com este vai e vem Com este vem e vai E a mais ninguém, não vou querer amar Não vou amar ninguém Vou acabar com este vai e vem Com este vem e vai E a mais ninguém, não vou querer amar Não vou amar ninguém Não vou amar ninguém